Parque de Exposição Filogênio da Rocha, estou aqui ao lado do Edmilson que é o organizador, presidente do Sindicato Rural aqui de Torichorel que vai estar passando sobre esse evento que vai acontecer a Festa do Peão de Torichorel pode faltar chuva, pode faltar sol, mas o que não pode faltar é a Festa do Peão de Torichorel que já é tradição aqui, né Edmilson? Pois é, a gente está trabalhando aí, já faz mais de 90 dias estamos agarrados nesse evento, é a segunda Torichorel Expo Show esse ano vem com o Rodei, é o sexto Rodei Nossa Senhora Precisa que a gente já faz, além dos que a gente ajudou a prefeitura é um evento que a gente gosta de fazer, modéstia à parte a gente tem uma certa credibilidade grande com a população para você ter noção, a gente tem mais de 70 patrocinadores nós vamos estar com mais de 20 expositores de máquinas imprimentos, moto, carro, energia solar, bancos, agropecuárias o Senar que é o grande parceiro nosso para a realização da Torichorel Expo Show e também não deixa de faltar o governo do estado que deu uma força muito grande são quatro dias de evento, totalmente gratuito na quarta-feira começa logo após o almoço, já com as palestras nós vamos estar dando palestras ganhamos patrocínios em dinheiro para quem participar das palestras vão ganhar premiação em dinheiro que a gente conseguiu ganhar de algum empresário que quis ajudar o pessoal a gente vai estar tendo a tarde da quarta-feira, dia 23 uma costelada, mais ou menos em torno de 400 quilos de costela assada para a população, totalmente gratuita na quinta-feira, depois, dia 24 logo após o almoço palestra novamente encerramento das palestras da feira de agronegócio onde que encerramento assim mais da parte de evento dentro do salão porém, o pessoal vai continuar expondo e negociando e fazendo suas comercializações e logo à noite rodei, rodei em buro rodei em touro quando é na sexta dia 25 começa de manhã já a prova 3 tambor 8 horas da manhã já tem prova 3 tambor é o dia inteiro aí à noite a gente já vem com a parte de rodei novamente show nacional inauguração do recinto que a gente ampliou o tuta tersal fizemos banheiro de alvenaria vários e vários banheiros de alvenaria com palco e tudo está ficando muito bom graças à ajuda dos produtores rurais e à noite temos essa abertura oficial rodei em touro rodei em cavalo em burro desculpa e também teremos esse show nacional com Vitor e Luan e a banda estrelas dispersão todas as noites depois do show nacional e no sábado a gente vem para fechar com chave de ouro logo de manhã começa 3 tambores 10 horas queima do alho gratuito para quem estiver presente a noite 8h30 abertura 9 horas boi pulando burro final de 3 tambores e encerramento então assim a gente convida toda a população a todos os visitantes que puderem prestigiar a segunda torre de choro a gente está fazendo com carinho e para vocês e eu acredito que vai ser uma festa muito boa uma festa familiar e é um evento para o agro o agro faz tudo acontecer tudo que você põe de desafio na mão do agro as coisas acontecem então assim a gente convida a todos e se Deus quiser vai correr tudo belezinha está aí o Edmilson convidando vocês então portanto para estarem aí nesses dias aí que vai acontecer esse grande evento evento tradicional que é a grande festa do peão aqui de Turichorel e o JP também vai marcar presença registrando todos os momentos aqui para vocês por isso eu peço a você que ainda não é inscrito aí no canal do Youtube que você possa se inscrever no canal do Youtube e clicar no sininho para estar sabendo novos vídeos novas notificações deixe um like um joinha para o JP e deixe os comentários de vocês nesse e em outros vídeos acompanhe também no Instagram Twitter o JP do Araguaia de mesmo eu quero te agradecer você desejar tudo de bom a você que está nessa frente aí com os demais turichorindos aqui que transcorra tudo bem com a graça de Deus Nossa Senhora Aparecida e que veremos o resultado final para você e todos seus colaboradores não Zé muito obrigado por você estar nos compartilhando com esse evento estar participando como parceiro e levando a mídia que a mídia é muito importante para a gente ter um resultado melhor e ele ia me esquecendo de agradecer também ao deputado estadual doutor Eugênio porque na hora que a gente tem aquelas maiores dificuldades às vezes de fazer um evento e tudo e a gente tem uma credibilidade muito grande com ele ele falou faz que vai acontecer então queria deixar um abraço especial ao deputado estadual doutor Eugênio que ele é o cara valeu valeu doutor Eugênio viu só que o Dimeus falou esse aqui pode confiar que ele é um parceirão seu de carteirinha Dimeus tudo de bom então nós nos veremos quais são os dias mesmo mais uma vez para a galera não perder aí essa grande Expo Agro Show Fest como é que é a segunda Torre Choré Expo Show do dia 23 a 26 de agosto Zé eu quero deixar registrado uma coisa a gente é muito rígido com horário quem quiser ver as montarias em burro na quinta-feira começa 9 horas da noite 21 horas 8 e meia abertura 21 horas já tem burro pulando você que não quer perder nada chegue cedo que o evento começa cedo mais ou menos vai dar quantos participantes na montaria de burros burros deve ser no primeiro dia deve montar em torno de 12 peões solo da região mesmo vai ser um trem bem diferente que o pessoal não conhece vão rir muito porque a maioria vai torcer para os animais para os burros é verdade o pessoal nunca tinha visto faz muitos e muitos anos que não acontece esse tipo de evento aqui na região eu particularmente eu nunca participei de um rodeio de burros nunca vi mas é uma coisa que a gente vê os vídeos é muito engraçado porque as quedas são legais mesmo e é muito bom é uma coisa nova que estamos atraindo para todo o choreu e se Deus quiser quem sabe não cresça para toda a região o cutiã é equino é cavalos como é que é o cutiã não é montarinho em cavalos esse também é uma coisa que a gente tem vontade de trazer novamente para Torichorel já teve aqui no passado hoje quase não tem mais no Brasil mas o rodeio em cavalos também é muito bom obrigado sucesso para vocês está aí então não percam essa grande festa aqui na cidade de Torichorel esperamos você e sua família e traga seus amigos também porque vai ser top é nóis que filma vocês que assistem